E o Sistema Único de Saúde está em pauta num evento bem importante que vai reunir autoridades aqui em trezeiro daqui a pouquinho. É a segunda Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Piauí. O Rony Oliveira está ao vivo e tem informações pra gente a respeito desse evento. Rony, como é que está a movimentação por aí? Quais os detalhes? É com você. Oi, Três. Bom dia mais uma vez pra você e pra todo mundo que nos acompanha. A movimentação ainda está um pouco tímida porque o evento só começa daqui a pouquinho, logo a partir das oito da manhã. A gente já conversa então ao vivo aqui com a Isabela Pinto, que é Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Pra gente entender um pouquinho sobre esse evento que começa logo daqui a pouquinho. Bom dia, seja bem-vinda ao Piauí no ar, seja bem-vinda ao Piauí também. A gente quer entender um pouquinho sobre essa conferência hoje, né? O que é que vai ser abordado, o que é que vai ser trazido pra essas pessoas que vão participar desse evento? Bom dia, Rony. Bom dia a todas as pessoas do Piauí que nos assistem nesse momento. E eu quero dizer que essa segunda conferência estadual de gestão do trabalho e da educação que se realiza aqui no Piauí é um feito importantíssimo que nós realizamos após 18 anos, Rony, porque a última foi 2006. E que tem lugar como tema central dessa conferência a trabalhadora e o trabalhador que fazem o SUS acontecer. Então eu quero parabenizar o Conselho Estadual de Saúde do Piauí, a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí que se uniram e estão fazendo esse importante evento que reúne propostas emanadas de municípios, de regiões que chegam na estadual para consolidar um conjunto de propostas que vão levar à etapa nacional que acontece em dezembro em Brasília para que juntos possamos fortalecer as políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde tão importante para a qualidade do sistema de saúde e para a qualidade de vida da população. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Piauí. teremos grandes debates nessa conferência onde o foco é o trabalho, é o trabalhador, é a qualificação dessas pessoas, é o investimento que o SUS faz na qualificação dos seus trabalhadores. Por isso um tema tão importante, central, que trazemos para essa conferência. Democracia, trabalho e educação na saúde para o desenvolvimento. Gente que faz isso acontecer, entendendo que uma sociedade, um país, só se desenvolve com o investimento nas pessoas. E é isso que essa conferência traz. O trabalho como um bem público, o trabalho das pessoas que fazem a saúde da população se tornar concreta, realizada e com condições adequadas e dignas. É isso que a gente quer para o trabalhador e para a trabalhadora da saúde. Um trabalho digno, decente, equânime e principalmente democrático. Porque é isso que uma conferência como essa revela. A importância da participação, do diálogo e da construção das políticas públicas, que é assim que elas são legitimadas. Bom, então a gente pode falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre essa programação, sobre alguns temas específicos que serão abordados aqui hoje? Sim, claro. Hoje nós temos no tema três grandes eixos centrais na conferência. O primeiro eixo é a gestão participativa para o trabalho e a educação. O segundo é o trabalho digno, decente, equânime e democrático. O terceiro eixo é a educação, com todo o seu potencial transformador. E é assim que nós enxergamos a educação permanente, o papel fundamental das escolas do SUS para qualificar esses trabalhadores e tornar a educação uma estratégia importante para a qualificação do trabalho. Então, esses três grandes eixos compõem os debates que hoje acontecem nessa conferência, nessa importante conferência, mas também um importante espaço de escuta, porque é assim que o SUS é construído. Ele nasce das conferências e dos conselhos. E é assim que a gente quer que o produto desse encontro aqui seja potente ao levar as propostas do Piauí para a nacional. Secretária, agradeço muito por nos receber, por explicar para a gente um pouquinho sobre esse evento e também trazer aqui a importância dessa realização desse congresso, né, que está sendo realizado após tanto tempo, como foi dito agora há pouco. Então, serão dois dias de evento, inicia hoje, começa daqui a pouquinho, logo às oito da manhã. Então, fica aí, Trecio, o recado para vocês de casa também entender um pouquinho sobre a importância de se debater em sistemas da saúde, é o Sistema Único de Saúde e as informações do Piauí para o cenário nacional também. Então, essas são as informações. Eu volto contigo, Trecio. Ah, com certeza, viu, Rony? Quanto mais debate, mais explora o assunto, mais desenvolvimento e serviço chega para a nossa população. Você sabe que tem prioridade aqui dentro do nosso Piauí Noir. Obrigada, Rony, por tantos detalhes.